Meu Pedaço de Chão Onde planta os grãos Floresce mais que o alimento No peito o desejo de um mundo cheio de união O lindo sol brilha aqui Em Deus o povo é tenente Terra da capitânia Valorizar quem faz o que ama É cultura presente no meio deste sertão No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução Os ventos sopram aqui O povo vive contente O Rio é o Itaí Tem quilombolas que vivem aqui Essa é a querida Betânia do Piauí No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução No cantinho do Piauí No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução No cantinho do Piauí Meu Pedaço de Chão é Betânia De gente humilde que trabalha e que sonha Ver o mundo em evolução O mundo em evolução O mundo em evolução De gente humilde que trabalha